O projeto mais saneamento para a concessão do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, de governador Valadares, será apresentado pelo prefeito André Mello, sem partido, o secretário de Planejamento, Jackson Lemos, e pelo grupo Hauer. A pronúncia é assim mesmo, né, Felipe? Na tarde dessa terça-feira, na Bolsa de Valores, em São Paulo, o prefeito André Mello destacou a importância dessa etapa para governador Valadares. Tem ele falando aí na sonora. Põe pra falar, por favor. Hoje é um dia muito importante. Estamos na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, onde vamos ter um roadshow às 14 horas, que é isso, é mostrar a concessão, a modelagem da concessão do SAAI para todas as empresas do Brasil e do mundo, né, e também para a imprensa especializada. Então já estamos em São Paulo e vamos apresentar essa proposta que eu tenho certeza que será a melhor saída para a nossa cidade. A fala do prefeito André Mello, né, vamos aguardar os desdobramentos aí da questão da concessão do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Obrigado aí, viu, retaguarda, a produção aí que agilizou pra gente aí o vídeo.